Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta quarta-feira. Eu vou trazer aqui pra vocês todos os detalhes, estilo revista caras, da briga entre o Barroso e a dupla Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Eu tenho visto muita gente dizendo que é teatrinho, mas não é, pessoal. Essas brigas internas no STF aconteciam com bastante frequência antigamente, antes do surgimento do Jair Bolsonaro no cenário político nacional. Aí eles se unem, andam de mãos dadas durante um período pra derrotar um inimigo em comum, e depois tudo volta à normalidade, e tem tudo a ver com a Lava Jato. Eu vou trazer pra vocês também duas das maiores contradições que eu já vi na minha vida. De quem? Claro, do presidente do STF. Antes disso, outras matérias, já que a gente tá falando em contradição, a imprensa brasileira tá tentando colar a pecha de contraditório no Elon Musk, porque de acordo com a mídia tradicional, ele cumpre ordens judiciais lá fora sem reclamar, e aqui no Brasil, como menino mimado, ele não o faria, né? Mas não é assim. Vamos desenhar pro pessoal da imprensa? É muito simples, tá? Ordem ilegal. Não. Ele não cumpre ordem ilegal. Ele pode até concordar com o conteúdo da ordem. Pô, essa ordem aqui é bacana, né? Mas, a ordem é ilegal, então eu não vou cumprir. Agora, o que acontece se a ordem for legal? Yes, 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 yes! Aí ele cumpre. Aí ele cumpre. Ele pode discordar. Ele pode discordar. Ele pode dizer, pô, isso aqui é ridículo, isso aqui é um absurdo, mas tá de acordo com a lei do país, eu vou fazer o quê? Eu tenho que cumprir. Então, é tudo muito simples. Mas a imprensa se faz de boba, né? Esse caso aí da matéria, na Índia, tá tudo de acordo com a lei de lá. Então, ele não tá fazendo, ele não tá analisando a questão material, né? Não tá analisando o mérito, né? Nada. A ordem tá legal, ele vai lá e cumpre. Aqui no Brasil, as ordens não são legais, ele não vai cumprir. E ele esclareceu isso, trouxe isso pra vocês ontem, né? A lei americana proíbe que empresas americanas cumpram ordens ilegais em outros países. Então, se ele faz isso, se ele cumpre ordens ilegais aqui no Brasil, ele corre o risco de acabar com a empresa dele por lá. Então, é isso, né? A gente não adianta a gente desenhar porque a imprensa gosta de mentir, né? Gosta. Então, é só pra vocês mesmo, né? Galera, estão rolando duas brigas entre o Legislativo e o Judiciário, tá? Uma delas ainda tá sendo maquiada. Estão usando ali um escudo, no caso, o Executivo, com um ex-membro do Judiciário pra dar aquela segurada antes do estresse começar de verdade. Neste caso, as saidinhas. Depois a gente vai falar sobre as drogas, tá? O Lewandowski, né? Ex-membro do Judiciário, ex-ministro do SF, agora ministro da Justiça, teve a cara de pau de dizer que as saidinhas, a saidinha, né? É um valor cristão. Lewandowski, não furtarás, não matarás. Não matarás, está em vários versículos da Bíblia, meu filho. Então, se você furta, né? Se você mata, é isso aí que não tá de acordo com os valores cristãos, meu querido. Você vai preso, você tem que ficar preso no mês, você é cadeia. É cadeia. Você comete o crime, você fica lá dentro, né? Ele disse também que as prisões são mais morras. É muito fácil. Não cometa crimes. Agora, se você tem saidinha, tem progressão de pena, um monte de benefício, o cara se sente estimulado a cometer crimes. Isso é muito óbvio, mas a esquerda finge que não sabe disso. Mas morra. Mas morra é o cacete, rapaz. Que loucura. Que loucura. Dias atrás, ele falou que o receio dele era de rebeliões. Da notícia não ser bem recebida dentro das cadeias. Do que poderia acontecer, da reação do crime organizado. Agora vem com esse papo de valores cristãos. Não cola. Pra completar, ele ainda vai lá e diz que ele é cristão e que o Lula é um católico cristão. Aí, meu filho. Se você tivesse falado tudo isso antes e tivesse deixado de lado essa parte, ia ter besta que ia acreditar. Agora, quando tu fala que o Lula é um católico cristão, aí ficou escancarada a tua mentira. Em relação às drogas, pessoal, eu tinha trazido pra vocês aqui ontem a questão do Gilmar Mendes. Vamos dar uma resumida aqui pra não ficar repetitivo. PEC. Proposta de emenda constitucional. Se aprovada, o STF não tem competência pra meter o bedelho. Não pode questionar a constitucionalidade de uma PEC. É o que tá na lei. É o que tá na Constituição. A gente sabe que a Constituição virou perfumaria. Mas essa fronteira eles ainda não atravessaram. Caso do voto impresso. Lá atrás a lei foi aprovada, mas era uma lei ordinária. Aí eles foram lá e decretaram a inconstitucionalidade do voto impresso. Quando tentaram a PEC, o Barroso foi lá pra dentro do Congresso pra fazer sei lá o que, que fez com que vários líderes de partido mudassem de ideia, mudassem a composição da CCJ e aí melassem o andamento do voto impresso. Mas foi uma outra coisa. Foi uma manobra política do Barroso. Neste caso, o Gilmar Mendes está dizendo que caso a PEC seja aprovada, o STF vai melar. É um passo a mais e é um passo inédito. A PEC passou pelo Senado e agora vai pra Câmara dos Deputados. Vamos aguardar os desdobramentos e não duvido mais de nada. O Estadão, uma nova tendência do Estadão e da Folha, acusou o Itamaraty do desgoverno de ter um comportamento pútrido sobre os ataques do Irã contra Israel. Contextualizando aqui rapidamente também, galera. Seguinte, Israel fez um ataque pontual a um anexo da embaixada iraniana na Síria. Nenhum civil foi atingido. Oito membros do exército revolucionário iraniano foram mortos. Foi assim, um ataque estilo pinça. Parece que pegaram a pinça e saíram pegando um por um. Fora essas pessoas, ninguém se feriu. E aí, no automático, o Itamaraty teceu críticas vorazes. Vorazes. Dizendo que tinha sido um ataque contra diplomatas. Vejam bem. Oito membros do exército revolucionário iraniano. Tudo bem. O Irã pode tornar diplomata quem eles quiserem. Inclusive membros do exército revolucionário. Agora, os caras são terroristas. E o Itamaraty, neste momento, assim que aconteceu, condenou veementemente o ataque. Aí, quando o Irã ataca Israel, civis que só estão vivos porque o sistema antiaéreo de Israel é o mais moderno do mundo, o Itamaraty faz uma notinha mequetrefe. Inclusive meio que imputando a culpa em Israel por ter escalado, ter ocasionado a escalada da guerra e a continuidade. É assim, é doentio. E o Estadão está aí agora Estadão. Todo mundo sabia que seria assim. Todo mundo. Todo mundo. Inclusive vocês, então, continuem fazendo editoriais, publicando colunas, críticas ao desgoverno, porque é justo. Mais do que justo. Agora, sempre, sempre cientes aí de que a culpa é de vocês. Vocês sabem demais disso aí. Agora vamos lá. Vamos falar da briga entre o Barroso e Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Galera, é uma briga de verdade. A disputa de egos ali dentro é uma coisa de louco. Todo mundo que você conversa, que já teve ali contato com aquele pessoal, diz que o clima nunca foi bom. Não existe amizade entre eles. Porque existem interesses pessoais. A gente discutiu alguns aqui. A gente falou sobre o ministro da CGU, que está negociando ali os acordos de leniência com o Odebrecht, enquanto o escritório de direito que era dele, agora pertence à esposa dele, defende a empreiteira. A gente tem outros casos aí também envolvendo o ministro do STF, nesse sentido. Quem são os dois ministros do STF que têm escritórios de direito mais lucrativos no Brasil? Pesquisem, eu não vou falar. Então, isso sempre aconteceu. Teve aquela briga famosíssima do Barroso com Gilmar Mendes, na época ainda que a gente achava que o Barroso era do bem. O Olavo já dizia, mas a gente não escutava, porque o Barroso era anticorrupção. Eu, por exemplo, não sabia da questão do Cesar Batiste. Fui saber anos depois, cinco, seis anos atrás. E várias outras brigas, galera. Lembro Joaquim Barbosa, tretando com todo mundo lá dentro. Quando você coloca um monte de imperador na mesma casa, vai dar problema. Imagine um Big Brother com aqueles 11. Esse Big Brother eu pagaria pra ver. E o Barroso, pessoal, realmente, ele sempre teve um posicionamento pró-Lava Jato. Isso aí não dá pra negar. Ele, o Fachin, a Carmen Lúcia, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que eles precisaram mudar o curso, o que terá sido. Não sei, vou trazer aqui dois exemplos pra vocês. E aí teve o afastamento da Gabriela Hart. Quem afastou monocraticamente a ex-juíza da Lava Jato foi o Luiz Felipe Salomão, foi indicado pelo Lua em 2008. Caminhou também ali juntinho do Moraes durante o período eleitoral. Foi o Salomão, por exemplo, que mandou desmonetizar vários canais do YouTube, da direita conservadora. Só que aí o Barroso não gostou e falou isso abertamente, publicamente. Não poupou palavras. E aí começou essa nova etapa do desentendimento dele com o Moraes e o Gilmar Mendes, que já tinha esse desentendimento, tinha começado desde que ele assumiu a presidência da casa. E aí, pessoal, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, acabou revertendo o afastamento da Gabriela Hart e de um dos desembargadores. Outros dois continuaram afastados, no que parece ter sido uma negociação interna. Não tem como a gente afirmar aqui, mas tudo indica, porque não faz sentido afastar dois e manter dois. E o Barroso votou a favor da revogação do afastamento. E ele usou palavras muito fortes para condenar o que tinha acontecido. E aí, pessoal, teve aquela reunião na casa do Gilmar Mendes, com o Lula, com o Alexandre de Moraes, vários rumores de que o Lula está querendo fritar o Moraes. Mas, então, nesses momentos é que começam as brigas. A gente viu ontem, no Congresso Nacional, um cara do PSOL expulsando aos pontapés um membro do MBL, que é chamado de PSOL Kids, que se juntaram pelo impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro era uma figura centralizadora na política brasileira. Continua sendo, mas agora ele está inelegível. Enquanto elegível, ele era uma figura centralizadora, porque todas essas turmas do Teatro das Tesouras se juntavam contra a direita conservadora. Quando eles conseguem tirar o Jair Bolsonaro, pelo menos das eleições por enquanto, eles voltam a brigar entre si, gente. Eles voltam a brigar entre si. E aí, todo mundo vira barata tonta. Quanto mais você briga ali internamente, mais enfraquecido o sistema fica. E a gente está só de longe observando, contando com ajuda externa também. Então, a briga, o desentendimento já tinha começado entre o Barroso e essa outra ala. Quem manda no STF, ao contrário do que muita gente pensa, é o Gilmar Mendes. Então, se ele quiser isolar alguém, ele isola. E aí, está aí, a confusão está armada e ela é pública. Está todo mundo conversando sobre isso. Agora, as contradições do Barroso. Ele defende, com unhas e dentes, a Lava Jato, a Operação Lava Jato contra a corrupção. Ao mesmo tempo, ele diz que o Lula é um presidente democrático, que a democracia voltou, que ele derrotou o bolsonarismo. Só, pessoal, que o Barroso votou contra o fim da prisão em segunda instância e contra a suspeição do Sérgio Mouro. Ou seja, se os votos do Barroso tivessem prevalecido, não só o Lula não seria presidente da República, como estaria na cadeia hoje. Então, fica a pergunta aqui para o Barroso. Como você pode dizer que o Brasil é hoje um reino da democracia, um exemplo para o resto do mundo, se você, se os seus votos foram no sentido de manter o atual presidente da República na cadeia, em defesa da Lava Jato, a operação que foi destruída, que a gente vê um colega seu de casa, que eu não vou nem falar o nome, devolvendo dinheiro, fazendo acordos com essa empreiteira, soltando todo mundo, anulando processos, e você, Barroso, enche a boca para dizer que derrotou o bolsonarismo e que o Brasil é uma democracia. Qual é a sua verdade, Barroso? É a defesa da Gabriela Hart, que ao mesmo tempo é a defesa do Sérgio Mouro, é a defesa da prisão em segunda instância, ou, a sua verdade, é o Lula presidente dessa democracia pujante do Brasil, Barroso? Um forte abraço, a gente se vê por aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto